O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, nem de piedade, nem de piedade, nem de piedade de nós. O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, nem de piedade, nem de piedade, nem de piedade de nós. O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos, Senhor, a vossa paz.